Comando Polícia Município Dili entrega objeto motorizado do Nuno Racing Ida, bicicleta rua, no AI, inclui basic unidade do Ministério Público de entrega do patrimônio do Estado. Segunda-feira da semana, Comando Penitelli Município Dili entrega motorizado do Nuno Racing Ida, bicicleta rua, AI, cabela basic unidade do Nuno Racing Ida, do Ministério Público de Hacaycoli Dili. Termo entrega objeto Hirakne baseia o pedido Comando Polícia Município Dili. Procurador Distrital Dili Jacinto Baru Suara Sateten, objeto Hirakne, ocupa edificio Polícia Dili, Nostasan Hirakne, Tuang Ona. Objeto Serna quase cleurona, tahu ela já pente no município Dili, então quando visita mais ela, levanta questões serna, preta buca solução. Diretora Interina patrimônio do Estado Timóteo Marques Sateten, objeto Hirakne, entrega o comando Polícia Dili, sei verifica tuir lei. Comandante Polícia Município Dili, Superintendente Sefi Henrique da Costa Katak, objeto Hirakne, sai Ona, belefona Espaço Luan e a Comando Penitelli Município Dili. Objeto Hirakne é o comando Polícia Município Dili durante Tina Sanurresingona. Aderi Tumanus, Zuli Dezus Baer Teteli.